O processo de acessão do Brasil ao OCDE é, na verdade, um grande processo de auditoria das políticas públicas brasileiras. Ele envolve o exame por cada comitê da OCDE, da legislação brasileira, das políticas brasileiras, para ver se elas estão conformes à prática dos membros da organização. Essa prática, em geral, é consolidada em recomendações e decisões. Então, o que eles fazem é examinar se a legislação brasileira, se as práticas brasileiras estão em conformidade com essas recomendações e com essas decisões. Com a ideia de que o país só deve entrar na OCDE se ele estiver alinhado com essas práticas. Então, o próprio processo de acessão ajuda o Brasil a rever as suas próprias políticas. Como o Brasil tem um grande programa de reformas pela frente, isso é um instrumento importante para ajudar a organizar essas reformas e ter um balizamento, uma comparação com aqueles países que melhor implementaram, que mais bem-sucedidos foram na implementação dessas políticas. A segunda vantagem da OCDE é que a OCDE, hoje, acaba tendo um papel de formulador de padrões globais. Embora ela não seja uma organização universal, ou seja, tem um número limitado de membros, na prática, como os membros são muito importantes em termos de economia, em termos da sua presença no mundo, os padrões das recomendações que são adotadas ali acabam, muitas vezes, virando recomendações internacionais e você acaba tendo que seguir não tendo participado da sua elaboração. Então, você, como membro da OCDE, consegue participar plenamente da elaboração dessas novas normas, que muitas vezes terminam sendo padrões globais. Historicamente, as últimas acessões levaram, dentro desse prazo, 3, 5 anos, alguns um pouquinho menos, porque é um processo descentralizado, cerca de 25, 26 comitês examinam as suas políticas, desde educação, saúde, meio ambiente, economia, produtividade, ciência e tecnologia, as mais variadas áreas de políticas públicas são examinadas por cada comitê. Então, conforme cada comitê vai considerando que, não, ok, sua prática, sua legislação estão alinhadas, eles vão dando aprovação até que todos eles tenham feito essa aprovação. Quando tem alguma divergência, aí o país tem que se adaptar, tem que aprovar uma nova lei, tem que criar uma nova instituição para que fique em linha com os outros países da organização. O processo da OCDE, idealmente, deveria ser acompanhado por toda a sociedade civil, com a contribuição da academia, dos think tanks, como o SEBRE, em vários sentidos. Por um lado, esses organismos podem ajudar o governo a fazer a apresentação das suas políticas, identificar onde há dificuldades e onde há necessidade de melhor alinhamento, portanto, no processo mesmo de preparação para a sessão, e depois no processo de implementação, dando contribuições ao governo também sobre como implementar aquelas recomendações que vierem do processo de acessão. E aí Obrigado.